E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aproveitaram esse momento para fazer as atividades? Já foram no banheiro, tomaram aquela água, fizeram aquele lanchinho? Pois é, já que vocês já fizeram tudo isso, nós vamos para a próxima etapa, o segundo momento da nossa aula. E neste momento nós teremos aula de linguagens. Eu sou a professora Mirti e hoje nós trabalharemos, né, como é que anda aí a sua saúde física nessa pandemia. E aí, vocês têm se exercitado, têm cuidado do seu corpo, né? Porque não é somente não sair para a rua para que a gente ficar em casa, para que a gente não tenha, né, a Covid ainda desenvolve essa doença, mas a gente também tem que cuidar de outros aspectos da nossa saúde. E a saúde física, ela é muito importante, principalmente nessa época, porque ela deixa o nosso corpo mais resistente quanto a outras doenças, né? O Brasil vem tomando diversas medidas para combater o avanço do coronavírus. Uma das principais é o isolamento social, que é o que a gente está fazendo, né? E é por isso que eu estou aqui, dando aula para vocês nessa telinha, né? E vocês estão aí em casa assistindo a essas aulas, ao invés da gente estar dentro de uma sala de aula. E uma das principais seria a forma, né, de combate ao Covid, seria isso, que é o isolamento social. Milhões de famílias estão dentro de casa o dia todo, cuidando de si e dos outros. Neste momento, é super importante manter também aí o corpo ativo para preservar a nossa saúde física e mental. E que benefícios essas práticas e atividades físicas pode trazer para a gente, Pró? Então, nós temos aí alguns benefícios que são fisiológicos e outros psicológicos e sociais. Por exemplo, é os fisiológicos, mais força muscular, mais densidade óssea, menos gordura corporal, menos risco de doença, mais controle da nossa pressão arterial, mais e melhores níveis de colesterol, menos dores crônicas, menos risco de insônia, mais saúde geral e do coração. E quais são os benefícios psicológicos e sociais? Mais autoestima, menos depressão, menos ansiedade, menos estresse, mais melhora da imagem corporal, menos isolamento social, né, porque ali, né, você vai se sentir sentir mais, assim, essa questão de você estar preso, né, você vai soltar ali mais adrenalina, vai ficar mais agitado, vai interagir ali com a tela, né, uma tela pode colocar ali no computador com uma dança para vocês dançarem, ou entre família mesmo ali, vocês fazerem alguma brincadeira, né, ou praticar mesmo atividade física ali dentro do quintal, jogar um futebolzinho, né, pular corda, pular elástico, tudo isso aí são atividades físicas. Manter-se hidratado e bem alimentado, usar roupas confortáveis e fazer alongamentos são cuidados que deve ter para praticar qualquer atividade física. Então, não só, não é só ir jogar bola, não é só ir fazer alguma atividade de musculação, né, com quem mora no local onde tem uma academia ou algo do tipo, ou quem usa a academia pública, né, ao ar livre, ou faz corrida, alguma coisa do tipo. Não é só ir lá e fazer atividade física, é preciso que a gente se hidrate bem, tome bastante água, que a gente esteja com roupas confortáveis também, que a gente faça alongamento tanto no início quanto no final da atividade física, para que a gente não tenha aí nenhum problema, nenhuma dor, né, corporal causada, lesões, né, causadas pela atividade física. A prática de atividade física faz bem a saúde, dá escolha em fazer exercícios como corrida ou musculação, até a organização do tempo, para possibilitar deslocar-se para o trabalho ou escola, a pé ou de bicicleta, o cuidado com a saúde deve estar presente. Então, desde quando a gente escolhe, na verdade, quando a gente escolhe qual atividade física a gente vai fazer, até o final dessa atividade física, a gente tem que estar cuidando aí da nossa saúde. Foi como a Pró falou, né, estando bem hidratado, né, evitando também fazer atividades físicas de forma errada, fazendo alongamento no início e no final, para evitar lesões aí corporal, né, causada pela atividade física. Então, nós temos aqui algumas dicas de como a gente deve se preparar para a atividade física. Primeiro, mantenha-se hidratado e bem alimentado. A gente tem que comer bem e tem que tomar bastante água, né? Use roupas confortáveis. A gente não vai fazer atividade física com uma calça jeans, um short jeans, né? Tem que ser uma roupa bem leve e confortável. Faça alongamento antes de iniciar atividade física. Busque orientações para atividades mais intensas. Então, o nosso corpo, ele precisa de um tempo para que a gente adapte, né, a determinada atividade física. Então, caso você queira fazer de forma mais intensiva, né, a gente tem que procurar aí orientações para esse tipo de atividade. E cuidados após a atividade, a gente também deve ter. E um desses cuidados é o quê? Fazer o alongamento após terminar aí também a atividade física. As atividades físicas ganham ainda mais intensidade e podem ser realizadas por meio de jogos, brincadeiras e danças. A gente faz isso na escola, né? Agora que a gente não está na escola, vocês podem fazer em casa. E eu sei que vocês já fazem. E a gente intensifica isso. Vale também brincar de esconde-esconde, de mímica, criar coreografias, pular cordas, elástico e amarelinha, videogames que estimulam os movimentos corporais. Aqueles videogames que a gente fica, ó, movimentando aqui, né, para poder realizá-lo, né? Isso também é um tipo de atividade física. Para todas as faixas etárias das crianças, é essencial que o tempo em frente a telas, como tablets, celulares e televisão, seja reduzido ao máximo possível e seja substituído pelas atividades físicas. E eu volto a falar o que foi comentado, né, foi questionado aqui, acho que foi por Clara, né, sobre o porquê das aulas, essas aulas à distância, elas serem mais curtas. É justamente para não expor vocês durante muito tempo em frente de uma tela. Então, a gente fornece aqui a informação, vocês fazem a atividade e nos demais tempos aí, vocês podem estar realizando brincadeiras, né? Brincadeiras de movimentos, né, que fazem com que vocês possam exercitar, trabalhar o seu corpo. Porque as brincadeiras também são atividades físicas, a depender do tipo de brincadeira, aquelas brincadeiras que aí exigem esse movimento corporal, né? E vamos falar um pouco mais sobre autocuidados aí com o doutor Esportes. Vamos lá? Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, doutor Esportes, Zé Gandulo e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as três regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos, chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com dois amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes três vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu! Com o nosso corpo, é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos. Isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso, são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras? Que todo mundo diz ser tão saudáveis. Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial, na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer as três regrinhas de ouro. Higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e se nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Isso aí, gente. Então, olha, nós precisamos aí, quando a gente fala de autocuidado, cuidar da nossa higiene corporal, cuidar da nossa alimentação e também praticar atividades físicas. Esses três itens juntos vai fazer com que nós a gente esteja sempre saudável, nos mantemos saudáveis, certo? Então, quando a gente cuida da higiene, a higiene corporal, né? Quando a gente toma o nosso banho, quando a gente cuida das nossas unhas, né? Quando a gente cuida dos nossos cabelos, né? Para evitar, por exemplo, o piolho, né? Lavar as mãos também, que não é somente antes das refeições. A gente tem que estar lavando constantemente as nossas mãos devido a esse mal aí que chegou à nossa sociedade, que é o coronavírus, né? Que vai desencadear a doença do COVID, né? Da COVID-19. Então, a gente tem que estar constantemente lavando as mãos. Se a gente estiver em um local onde não é possível lavar as mãos, a gente está sempre com o álcool gel, né? Para estar utilizando ali, higienizando as mãos. Porque essas mãos, quando elas são levadas ao olho, à boca e ao nariz, se estiver contaminada, a gente pode acabar desenvolvendo aí a doença COVID-19, né? Então, além da higienização do nosso corpo, o nosso banho, a escovação dos dentes, né? O cuidado com os cabelos. Nós precisamos também estar atentos às nossas mãos. A alimentação. A alimentação também é muito importante para a gente nos manter saudável, né? Por quê, Pró? Porque é na alimentação que a gente retira tudo aquilo que o nosso corpo precisa, né? Para ele se desenvolver. Nós temos aí alimentos que são energéticos, que nos fornecem energia. alimentos construtores, né? Que constroem, servem para poder construir estruturas corporais, como é o caso dos músculos, né? Nós temos como exemplo de alimentos construtores aí o leite, né? O feijão, a carne, contém proteína, né? E que é um item que ajuda, que colabora aí nessa parte estrutural do nosso corpo. E os alimentos reguladores também, que vão ajudar aí a regular o nosso organismo. Inclusive, até mesmo na composição aí do sangue, dos ossos, né? Também vai participar. É interessante quando a gente vai entrar, como a gente vai entrar agora a falar de atividade física, que um dos itens, né? Que a gente colocou lá no início, quando a gente estava falando sobre sugestões de o que você deve fazer antes de praticar a atividade física, algo que é essencial para vocês fazerem antes, né? Que a gente falou sobre estar bem alimentado, hidratado e também fazer os alongamentos, né? Quando a gente fala bem alimentado, não é você comer e já ir praticar atividade física, não. Ao mesmo tempo também, depende também do tipo de alimento que você come. Você não vai comer uma buchada, né? Um mocotói e vai sair aí praticando atividade física, correndo, pulando, não. Não é assim. Existem os alimentos que são os mais indicados antes da prática de atividade física. A gente não pode praticar uma atividade física com fome, porque pode ter aí uma queda de pressão, né? E prejudicar aí a nossa saúde. Então, o que a gente deve comer antes de praticar uma atividade física? Frutas. Frutas, banana, né? Laranja, principalmente a banana, que é um alimento que contém açúcar, né? Então, se tem açúcar, tem energia, certo? Então, frutas são os alimentos mais indicados pra gente comer antes de praticar uma atividade física. O açaí também é muito utilizado, né? Porque é rico em energia, né? É um alimento energético. As pessoas também costumam tomar um suco de açaí antes de praticar uma atividade física. Então, estar bem hidratado, bem alimentado, fazer o alongamento inicial, fazer o alongamento final, né? Que é a pós-atividade física. Pedir orientações em casos de atividades muito intensivas. São dicas extremamente importantes pra gente fazer antes e conhecer, né? Antes de praticar uma atividade física. Então, continuem correndo, brincando, esconde-esponde, de pega-pega, né? Pulando corda, pulando elástico, jogando futebol, baleada. Podem continuar brincando. Tudo isso é muito importante. É um tipo de atividade física também, certo? Não deixe de fazer isso em casa. E você? O que que vocês têm feito aí de atividades físicas durante essa pandemia? Vocês têm brincado? Então, eu proponho que vocês peguem seu caderno de língua portuguesa, produzam um texto descrevendo uma brincadeira, uma dança ou um ritmo de música que vocês se sintam felizes brincando, dançando ou cantando. Podem buscar dados sobre o que escolheram na internet com seus familiares ou de outras fontes, caso tenha em casa, certo? Então, vocês vão produzir um texto contando aí sobre uma brincadeira, uma dança ou uma música que vocês gostem de fazer. Tanto que vocês gostavam na escola, quanto também gostam de estar praticando em casa, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Não deixem de fazer as atividades. Cuidem do seu material, que eles deverão ser entregues, né? No caso, o bloco de atividade junto com as orientações aí devem ser devolvidos à escola para que seus professores possam fazer as correções e também avaliarem vocês. Vocês estão sendo avaliados a partir desse material. Então, cuidem dele direitinho, tá? A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!